Vou te perguntar alguns momentos de guerra que mostram para a galera que está em casa o que era o Rio de Janeiro, nesses fins dos anos 80 e início dos anos 90. Teve uma história engraçada, por você, Valide, várias vezes se encontraram. Eu queria que você lembrasse a do shopping e aquela história do Eugênio e do Aladim. Eu tive duas situações com o Valide. O Valide, hoje em dia, é meu amigo, eu acho um cara que é antigamente engraçado na vida. A vida é engraçada, é situações maneiras. O Valide ganhou muito conceito comigo de ter amparado o Carson Bates. Isso para mim foi o máximo dele. Eu acho que foi uma hombridade tremenda. Eu acho que foi muito legal. E o Valide é uma pessoa que ninguém... O Valide é um cara inteligentíssimo. É um cara da galera aí, da turma dele. É um cara que ganhou dinheiro, é um cara que está sempre fuçando. É um cara abençoado, porra, lutou. Ninguém queria lutar com... Ninguém fazendo proposta... Eu até falei essa semana agora, eu estava falando até com o Zé Amoré sobre isso, né? Na época, o neguinho querendo um milhão, dois milhões. O Valide, você luta de graça. Lutou de graça lá com o Rossi. O Rossi apagou o Rossi, né, cara? Então é um cara iluminado, né, cara? Tem que falar o que dele, né, cara? Porra, é um cara iluminado. Mas naquela época, cara, era muito engraçado, né, cara? Que ele defendia a bandeira dele, né, cara? E eu odiava ele. Eu falei assim, que filho da puta, desgraçado, cara. Porra, esse cara... Vou matar esse cara quando encontrar. E, por sinal, cara, ele... A namorada deles... Trabalhava na mesma loja da minha mulher no Rio Sul. Na namoradinha que eu tinha também no Rio Sul. Aí houve uma discussão das garotas lá. Aí ela falou assim, meu marido, meu namorado, mete a porrada. Eu tenho um namorado, não sei o quê, não sei o quê, bababá. Aí eu falei assim, que... Aí eu cheguei lá e falei assim, mete a porrada. Pera aí, ele tava chegando lá, eu fui atrás dele, lá pelo Rio Sul, correndo atrás dele, saiu correndo. Meu irmão, foi uma loucura, cara. Esse dia foi um... Saiu lá atrás dele, tentando pegar. Olha, rapaz, foi muito engraçado. E tem outra vez também que foi na ilha do pescador, né? Porque eu... Irmão, eu queria pegar o Valide de qualquer jeito. Falei assim, eu tenho que pegar esse filho da puta. Porque ele era foda. Sujeito homem, né, cara? Ele defendia a bandeira dele. Era o cara mais marqueteiro que existia, cara, na época, né? Porra, tu viu o que ele fez aí, né? Ele fez esse rebuliço todo, né? Não foi à toa, né? E na ilha do pescador também. Tu tava na ilha do pescador, Marcelo? Naquela porta que o... Tava, tava. Tava? Lógico. Porra, tu viu, cara? O Valide da Valar, eu saí correndo atrás do Valide, caiu cadeira pra tudo, cara. Aquele dia foi engraçado, né, tá vendo? Eu queria pegar o Valide. Parecia um terremoto. Meu irmão, olha, se eu tivesse que escrever sobre aquilo, eu ia dizer que foi um terremoto. Que o barulho das cadeiras... Alguém deu uma cadeirada em você e aí começou uma... Uma escadeira voando. Foi um barulho de maluco. Foi um barulho de maluco. É, me deram a cadeira. Eu saí correndo atrás do Valide. Eu não queria apagar o Valide. Nem foi o cara que me deu a cadeirada. Eu queria apagar o Valide. Mas, porra, meu irmão, hoje em dia é o meu amigo. Porra, é um cara casca-grossa. Eu tô lutando... Eu tô lutando no meu garoto pra lutar o evento dele. Porra, sempre me trata assim como... Pô, é consideração, cara. E a vida é essa, cara. A vida é engraçada. Nós brigamos no passado e hoje em dia não é todo mundo aí, né, cara? Isso é muito legal. Que maneiro.